Você já fez aquela preparação na pintura automotiva, mas no final ficou aquele mapeamento que você não esperava. Se você passar o dedo aqui e identificar no tato que essa parte aqui está mais alta que essa, com certeza a sua pintura vai dar mapeamento, beleza? Quando você passar o dedo aqui, você não pode perceber a diferença de superfície dessa para essa, embora essa vai estar lisa e essa daqui não vai estar tão lisa. Essa borda aqui, a gente vai ter que desbastar ela para passar o dedo e não perceber a diferença de superfície. Está aqui rapaziada, se você perceber, aqui tem um degrau, está vendo? Então quando você passar o dedo dessa superfície para essa, você vai perceber que aqui tem um degrau. Então o que você tem que fazer? Você tem que lixar aqui para essa superfície e se igualar com essa, fazendo uma rampa imperceptível. Você vai ter dois jeitos para deixar essa emenda invisível. A primeira é com esse taco de borracha rígido e uma lixa 80. Então na emenda aqui, você vai desbastando aqui, até perceber que vai sumir tudo. O segundo modo é dar rockit. Se você tiver um rockit, o serviço vai ficar mais rápido. Eu vou fazer na rockit, mas se quiser fazer no taco rígido, pode fazer que não dá nada. Essa parte aqui eu vou fazer num taquinho rígido para vocês saberem como que é. É sempre nesse movimento aqui. Aí você vai com paciência, de baixo para cima, que aqui você vai aplanar a superfície. Aquela emenda que você vinha e de repente entrava na outra aqui no branco, olha o que ela virou. Ela virou aproximadamente aí quatro dedos, três dedos, tá vendo? De fora a fora. Por quê? Que nesse espaço aqui, ela fez uma rampinha imperceptível, tá vendo? Em tudo. Agora eu passo a mão, eu não percebo que tem alguma rampa aqui. Eu percebo só a diferença dessa textura para essa, que essa que é lisa e essa que não está tão lisa. Pessoal, vou dar uma dica aqui muito importante, muito importante. Conforme eu vou lixando, eu cortei aí no vídeo as edições, eu lixando, pulando um pouquinho. Se eu colocar pouca pressão na mão, vai demorar mais. Se eu colocar muita pressão, vai ser um pouco mais rápido. Então, quando você vai saber que está bom, todo pintor aí, automotivo, preparador ou funileiro, ele tem que ter uma percepção. Isso vai ser aí o primordial na profissão. Conforme você for passando a mão, você vai saber, ah, está um pouco mais alto. O busão está passando. Você vai passar a mão e vai falar, ah, está um pouco mais alto. Vou desbastar um pouco mais. E aí você vai desbastando. Aí se você perceber que está bom, você para e vai para o outro lado. Se eu ficar aqui lixando sem corte, não vai adiantar nada. A forma que eu coloquei na pressão, não vai ser a mesma que você vai colocar. E o serviço vai ser sempre diferente. Você vai lixando até perceber que fica bom. Agora, eu vou fazer a ranhura para poder fazer a ancoragem da massa. Eu não vou poder passar massa vindo apenas até aqui. Porque se eu passar massa até aqui, nessa parte aqui, vai ficar um pouco mais cunda. Então vai dar emenda. Eu tenho que passar massa e eu tenho que passar daqui, ó. Dessa emenda total aqui, ó. Eu tenho que passar mais ou menos quatro dedos. Então a massa, eu vou ter que vir mais ou menos até aqui, ó. Para ficar top, ó. Ó. Como eu aplico a massa, a massa tem que cair em toda a superfície que está lixada. Beleza? Então, na verdade, se eu quero que a massa venha daqui para baixo, eu tenho que exceder meu lixamento mais ou menos até aqui, ó. Então aqui vai ser a lixa, ó. Eu vou lixar até aqui, ó. Aqui vai ser a lixa 80. Lixa 80. Quando eu passar a massa, a massa tem que cair na superfície que está toda lixada com a lixa 80. A minha intenção agora não é nivelar, porque já está tudo nivelado. A minha intenção é promover aqui na superfície a esranhura da lixa 80 para fazer a ancoragem da massa. Belezinha? Então eu vou vir com a lixa 80 e com o taco flexível. Por quê? Porque mesmo se tiver alguma ondulaçãozinha que é pouca aqui, com a lixa 80 aqui com o taquinho flexível, vai pegar em todas as partes. Então a lixa 80 vai vir mais ou menos aqui, ó. Ó, faziazinha, ó. Está vendo? Aqui vai vir a lixa 80 para não poder afincar nada, ó. Eu apaguei aqui a primeira linha. Essa linha aqui eu apaguei, beleza? Porque eu vou passar massa e eu sei que daqui para baixo está lixado. Aí você não precisa ficar fazendo a linha não, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. Agora aqui tem um vinco, está vendo? Desse lado e desse lado tem um vinco. Então, para mim não passar massa nesse vinco aqui, para perder aí o desenho do carro, eu vou passar massa do vinco para cá primeiro. Então eu vou proteger essa parte do vinco aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é a quantidade de massa e esse é o catalisador. Agora eu vou mexendo. Então eu vou começar aqui, ó. Aqui, ó. Como esse aqui era o resto que tinha na lata, eu fiz tudo o que tinha na lata para eu poder abrir a próxima lata. Então é por isso que não deu aqui, ó. Passei a primeira de mão, porém, como é uma área muito extensa, a massa não fica totalmente certa. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir, vou dar uma quebrada nessa massa com a lixa 80, com o taco grande, está vendo? Taco rígido grande e com a lixa 80. Para quê? Para dar uma planeada nessa peça, para mim depois vir com a segunda. Por quê? Como eu vim com a segunda de mão, a primeira de mão vem até aqui. A segunda eu vou subir um pouco mais. Sempre esse movimento aqui, ó. Acompanhando o desenho do carro. Segunda de mão, rapaziada. Lembrando que essa massa que eu estou passando, depois no lixamento vai tirar tudo. Porém, quando passa a massa, ela tem que ficar um pouco mais alta. Na hora que você fazer o taqueamento, ela nivelar com a superfície, com essa superfície aqui. Então vamos lá. Segunda de mão. Vou dar cruzada, entendeu? Vamos lá, rapaziada. Vou começar a fazer o linchamento com a lixa 80, o taco rígido. Se liga no pulo do gato. Esse daqui é o taco rígido, com a lixa 80. Eu vou lixar aqui, até eu perceber que está tudo liso, e não tem nenhuma massa aqui, mais alta do que a outra. Então eu venho aqui com a lixa 80, com o taquinho aqui, ó. E venho aqui, ó. Sempre esse movimento aqui, acompanhando o design do gato, tá vendo? Ó. Agora é o pulo do gato. Depois que eu lixei com esse taco rígido, grande, eu vou dar uma olhada na borda. Pra ver que nessa borda, tem algum ressalto de massa, mesmo se for pouquinho. Porque, rapaziada, se tiver aí um ressalto na massa aqui, pode ser pouca coisa. Vai dar mapeamento. Então, pra não dar mapeamento agora, eu vou vir com o taco rígido pequeno, e com a lixa 80 pequena, e vou dar um talento aqui. Mas esse talento, não é pra me afundar a massa aqui, pra fazer aqui um declive acentuado agudo. É pra só nivelar. Não é nem pra nivelar, é só pra tirar, se tiver alguma rebarpa, alguma coisinha. Então vamos lá aqui, ó. Com toda a tensão do mundo, ó. Bem na borda, ó. No seu caso aí, você vai parar enquanto tiver bom. Todo serviço, não tem que ficar ao mesmo tempo lixando. Cada um lixa um pouco, outro lixa um pouco mais. Eu vou passar a mão, eu não consigo perceber aqui a diferença, que tem diferença, entendeu? Então isso daqui, é que vai mostrar que não deu, que não vai dar nenhum mapeamento aí, ó. Aqui eu vim com a lixa 80. Pra me ter garantia, que todos os riscos da lixa 80 saiu, eu vou vim com a 150 aqui, ó. Tá vendo? Daqui pra baixo. Aí depois, pra receber o Prime, tem que ser a 320. Eu tenho que fazer o lixamento, um pouco pra cima da 150. Se a 150 vier até aqui, a 320 vai ter que vir até aqui. Porém, nesse carro aqui, eu vou passar Prime de tudo, porque a pintura tá queimada. Então depois, eu vou vim com a 320, e vou lixar totalmente tudo. Lembrando, a 150 é pra tirar os arranhões, que a lixa 80 deixou. Vamos lá, rapaziada. Repetindo aqui o procedimento. 80 veio daqui pra baixo. A 150 veio daqui pra baixo. Agora a 320 ia ser mais ou menos daqui, ó. Pra baixo. Mas a 320 eu vou passar nesse capô inteiro. Como eu falei, o capô tá queimado. Então eu vou chamar a 320 dividir em tudo, pra depois vim comprar em tudo. Rapaziada, é o seguinte, é sempre bom, como você for fazer o lixamento, eu vim daqui pra cá, não é? É porque eu tô filmando. Depois que eu vim com o procedimento daqui pra cá, aí eu invito assim, ó. Vem assim, entendeu? E aí você vai fazendo. Primeiro procedimento assim, na próxima do lixamento ser inverte, pra ficar top de linha. É nóis, tio João. Vou tirar essa fita, lembrando, é que eu esqueci, eu passei a massa, aí logo na sequência eu já tirei a fita e coloquei outra de novo. Então vou arrancar essa fita. Essa aqui também. Então eu me decido aqui. Pronto, Lady Garudias. Agora eu vou vim passar aqui a... A desmolecada daqui do lado, fica rindo, esses malos. Então a 320 aqui, eu vou passar com o taco flexível. Por quê? Porque aqui eu já passei com o taco rígido em tudo. Agora eu vou vim com a 320, que ela vai pegar em todos os lugares possíveis e impossíveis. A outra vai receber o par, tá vendo? Com todo carinho e amor, com toda dedicação e afeto. Ó, que coisa mais linda. Daqui a pouco eu vou arrancar esses números aqui, tá vendo? Eu vou vim na 320 e vou desbastar bem legal aqui nesse meiozinho aqui da fita, ó. Desse lado também, ó. Só que na 320, que aqui ficou a rebarba bem pouca. Bom, rapaziadinha, agora o carro já tá todo empapelado, a superfície que vai aplicar o pralho já está totalmente limpa, agora eu vou aplicar o pralho. Aqui eu tô usando 28 libras de pressão, beleza? O primer é 8 por 1, 8 partes de primer pra uma parte de catalisador. Esse capu vai receber o primer no capu inteiro. Vamos supor que se vocês aí vai pintar uma peça e não precisa do primer inteiro, pra não dar mapeamento. A primeira coisa que você tem que fazer, você vai ter que passar a primeira de mão do primer aonde você fez o reparo. Que no caso, eu vou passar a primeira mão do primer aqui, ó. A segunda de mão do primer, eu vou estender um pouco mais. e a terceira um pouco mais. Pra quê? Pra não fazer tipo um degrau, porque o primer com degrau pode ser que dá mapeamento. Então aí, aonde você... A borda dele tem que ficar sutil a borda, não pode ficar uma borda brusca. A primeira de mão de prime, acompanha aí. Rapaziadinha, esperei 10 minutos a primeira de mão. A segunda passada, rapaziada, se a primeira eu vim até aqui, como eu expliquei, a segunda eu vou vir um pouco a mais. Beleza? Por quê? Dessa forma, todos os acabamentos que eu vou fazendo, desde a massa até o prime, vai ser sempre um acabamento sutil. Sempre aí fazendo um pequeno declive não acentuado. Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá. Segunda de mão de primer. Como eu vou dar um primer nesse capu inteiro, agora eu vou abranger todo o capu. E aí que eu vou abranger todo o capu inteiro. E aí 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 Rapaziada, gran finale total agora Agora eu vou vir com controle de lixamento Essa aqui é uma tinta poliéster escura, beleza? É qualquer tinta poliéster ou preto fosco vinílico Fica ao seu critério Tem que ser mais escura que o primer do carro Pra na hora que você for lixar Você identificar onde que está o primer e onde que está o controle de lixamento Aqui eu vou deixar 30 libras E vou passar com o andemão longe Uma passada só pulverizando tudo E se você aí quiser aprender um pouco mais rápido O processo da pintura automotiva Eu estou gravando um curso bem completo, beleza? Desde o princípio da pintura automotiva As primeiras ferramentas que você precisa comprar Pra você estar pintando o seu carro e ganhando uma moeda Você vai ver iluminação, atendimento ao cliente É um monte de forma tudo detalhadinha Nos pequenos detalhes Que vai fazer toda a diferença aí Na área da pintura automotiva Então aqui embaixo aqui Eu vou deixar uma descrição Isso aí não é só pra quem quer o curso de pintura automotiva não É pra toda rapaziada que quer ajudar o canal de alguma forma Tem 5 perguntas aí pra você responder É o seguinte, eu não vou ficar sabendo quem está respondendo Porque é totalmente anônimo Vai lá, responde aí 5 perguntinhas E fica totalmente certo Vai me ajudar E depois eu vou te ajudando aí Postando um vídeo no canal Lembrando que no próximo vídeo Eu vou estar mostrando aí a pintura concluída Desse serviço aí do Corsair 2002 Branco, beleza? Tamo junto e é nóis Tchau 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 Tchau